Segundo dados divulgados pelo SEBRAE, em novembro de 2017, as micro e pequenas empresas paulistas registraram crescimento de 2,2% no faturamento real sobre novembro de 2016. O crescimento da receita das MPEs foi observado durante nove meses consecutivos. Por setores, comparando novembro de 2017 com novembro de 2016, os resultados quanto ao faturamento foram os seguintes. Indústria teve um crescimento de 2,2%, comércio um crescimento de 8,1% e os serviços apresentaram queda de 3,8%. Nós temos percebido que, nas últimas pesquisas que o SEBRAE monitorou, principalmente em relação a faturamento e índice de confiança do empresário, que a crise está passando. E nós percebemos que muitos fatores externos e internos contribuíram para essa evolução. Fatores externos que a gente fala é a melhora da economia, algumas decisões do governo, que não estão dentro da nossa autonomia, mas indiretamente afetam o nosso negócio e o nosso ambiente. E também fatores internos, que aí sim dependem da nossa ação, do nosso comportamento. Por exemplo, uma melhor gestão. Os proprietários de micro e pequenas empresas acreditam que o faturamento tende a melhorar já no primeiro semestre de 2018. Bom, o motivo eu acho que é sentido já no dia a dia da empresa. Então, as vendas começaram a crescer, isso reflete no faturamento. E, de certa forma, com a crise econômica se dissipando, nós percebemos também a diminuição do endividamento da população, de uma forma geral. Então, as pessoas estão menos inadimplentes e estão com um pouco mais de recurso financeiro para consumir. Então, assim, a renda circulante começa a aumentar novamente. E isso reflete nos negócios, nos indicadores da pequena empresa. E vários fatores contribuíram para os resultados positivos em 2017. Então, aumentando vendas, aumentando faturamento, o cliente voltando a consumir e aumentando principalmente o ticket médio nos segmentos, isso, de certa forma, indiretamente melhora a confiança desse empresário em investir, por exemplo, na empresa, em adquirir um novo equipamento ou, por exemplo, um carro ou uma moto para fazer uma entrega, investir na fachada da empresa. Então, eu acho que esse nível de confiança, ele também permite com que novos investimentos sejam feitos na comunidade empresarial como um todo. No Brasil, existem 6,4 milhões de estabelecimentos. Deste total, 99% são micro e pequenas empresas. E são as micro e pequenas empresas as responsáveis por 52% de carteiras assinadas no setor privado. E regularizar a situação de micro e pequenas empresas é muito importante para o empreendedor. Nós temos aí o MEI hoje, que é o micro empreendedor individual, que também ajudou muito na crescente dessa economia. Eu sempre dou o exemplo do empreendedor que trabalha informalmente dentro de casa e que fica muito limitado ali. Ele sempre tem lá uma carteira de clientes, mas muito limitado. E quando ele se torna MEI, e o MEI hoje ele é um diferencial muito grande, porque ele tem uma taxa tributária muito baixa e um custo inicial para início das atividades muito baixo, então é um grande incentivo, ele se tornando MEI, ele consegue, por exemplo, emitir uma nota fiscal. Então, ele amplia o leque de clientes, de potenciais clientes, e também, de certa forma, contribui com o desenvolvimento da economia. E também, de certa forma, a gente tem uma taxa tributária muito baixa e uma taxa tributária muito baixa e uma taxa tributária muito baixa.